Olá, o Sintonia está no ar. Hoje o nosso convidado é professor, médico, escritor, doutor Dalladier da Cunha Lima. Prazer tê-lo aqui no Sintonia. Prazer, Dalladier. Alegria, minha parte, ser entrevistado por você dentro desse programa Sintonia da TV Assembleia. Bom, muita gente conhece a trajetória do senhor como médico, como professor, como escritor, mas vamos começar um pouquinho antes, que o senhor é de Nova Cruz. De Nova Cruz pra cá, como é que foi a passagem, a transição? Bom, eu sou novacruzense, nasci em 1939, nasci na Nova Cruz e estudei lá a parte elementar, inicial mesmo, né? E quando, por volta de 11 anos, eu me transferi pra Nadal. Vem pra estudar, né? Pra estudar, porque lá só tinha aquele curso elementar, né? Dividi-se nessa parte elementar, depois o ginasial e o científico. Não é diferente de hoje, porque é ensino fundamental, ensino médio, compondo o ensino básico. Então, eu vim pra cá pra fazer exame de admissão. Na época, você nem se lembra, não sabe nem que existia o risco, talvez, né? Mas para entrar no curso ginasial, que era equivalente ao ensino fundamental primeiro, né? A primeira, a primeira do ensino fundamental, eu tinha que fazer um exame, chamado exame de admissão. E, então, eu fiz o exame de admissão aqui, fui aprovado e comecei, então, a estudar aqui em Natal. Fiz o curso chamado ginasial, no ginásio, existia um ginásio chamado Ginásio 7 de Setembro, que era dirigido pelo professor Antônio Fagundes, e lá eu passei quatro anos, e depois eu me transferi pro atender o norte-io-grandense, pra estudar o científico. Na época, o ensino médio era dividido entre o curso clássico, para quem ia fazer direito, as humanidades, e o curso científico, pra quem ia fazer as engenharias, o curso de medicina, etc. Então, eu fiz, no Ateneu, o ensino, o curso científico. E, daí por diante, ingressei na faculdade de medicina, na década de 60, mas antes eu servia o exército. Fui soldado raso do exército brasileiro, com muita honra, uma experiência fantástica. Então, eu vim pra cá, cheguei aqui no início, eu diria, na década de 50, início da década de 50, e ingressei na faculdade de medicina, já no início da década de 60. Então, esse período de 10 anos, desde a minha vinda de Nova Cruz, pra cá, foi exatamente para terminar meus estudos básicos. Mas, naquela época, o menino da LAD, quando veio, já sabia que queria ser médico? Já sabia. A medicina esteve na minha vida, desde que eu, praticamente, me entendi de gente, né? Desde criança, desde o tempo de Nova Cruz, eu não pensava em outra coisa, a não ser ser médico. E como é que foi exercer a medicina naquela época, doutor Dalladier? Bom, não foi fácil, como também hoje ainda não é, né? O vestibular era difícil, mas eu consegui vencer, no primeiro, primeiro prova que fiz, né? Eu saí do exército, estudei seis meses, e como eu tinha um bom aprendizado nos cursos que fiz anteriormente, eu consegui a aprovação do vestibular de medicina, que não era fácil, como não é hoje. Não tinha concorrência tão grande que hoje tem, né? Mas já era significativa essa concorrência, né? E eu consegui, e graças a... Tirei uma nota boa na redação, foi a minha melhor nota no... Desde aquela época já contava, né? A redação, sempre. Já era voltado para nunca a escrita, a redação, composição, como chamava naquele tempo, né? Composição. É. Eu tive dificuldades, sempre tive facilidade, sempre tive... Não era uma matéria difícil para mim. Então, graças a minha nota boa na redação, no vestibular de medicina, eu fui aprovado. E exerci a medicina até? Bom, eu exerci a medicina durante muito tempo, eu me formei em 1965, né? Logo em seguida, fiquei um tempo no Hospital das Clínicas, aqui na Universidade. Quando o reitor Anolf Lopes, que foi o fundador da Universidade, na época era o reitor, ele me convida para participar do CRUTAC, que era um programa de interiorização da Universidade. Com uma atuação muito forte na área da saúde. O doutor Anolf era médico e o CRUTAC começou com o reinício de funcionamento de um hospital de Santa Cruz, Santa Cruz do Inharé. Então, ele me convidou para ser médico e professor lá em Santa Cruz, porque a ideia era levar os alunos para ter uma experiência rural, para que se formassem com essa visão, né? Uma visão mais social, né? Da realidade social que o país existia que a comunidade vivia. Então, os concluintes de medicina iam para Santa Cruz e eu estava lá como médico, mais dois outros médicos, atendendo, ensinando, mostrando na prática como se fazia a medicina em uma área rural. E lá eu permaneci três anos, né? E, inclusive, morei uma parte desse tempo dentro do hospital. E foi uma experiência fantástica, né? Então, viveu muita coisa lá no hospital, porque era médico realmente, praticamente, em tempo integral. Tudo, e era tudo. Nós éramos três médicos, nós tínhamos cada um uma área mais de interesse, mas lá todos nós, no início, depois surgiram outros médicos. No início, cada um fazia, todos faziam tudo, né? Atendia pediatria, clínica médica, obstetrícia, fazia parto, cirurgia, obstétricas, né? Enfim, cirurgia, era um médico polivalente. Isso me valeu muito. E era isso que eu passava para os alunos naquela época, né? Aquela formação global do médico, geral, atendendo em uma comunidade rural. E o senhor teve convivência direto com o doutor Analfre Lopes também, né? Tive, sim, tive, porque, além dele ser o reitor, que me deu o diploma de médico, né? Eu, durante o Krutak, aí a minha convivência foi maior ainda com ele, né? Porque ele se empenhou totalmente a esse programa. Ele, eu digo, não sei, mas talvez ele tenha tido maior alegria, maior emoção na implantação do Krutak que tem da própria universidade. Ele viveu intensamente o programa Krutak, que foi pioneiro no Brasil, né? Foi pioneiro. Vieram pessoas do Brasil inteiro visitar o programa, inclusive do exterior, né? E aí eu tive muita convivência com ele. Até porque ele me passou a responsabilidade de dirigir aqui no hospital, no início, desde o início, no hospital de Santa Cruz. E o senhor ainda jovem, né? Um jovem médico. Um jovem médico, é. Eu estava lá na inauguração do Krutak, no dia da festa, né? Muita gente, banda de músicas, prefeitos da região, todo mundo reunido. E aí vem um chamado dentro da cidade e eu fui atender. Fui na ambulância, na ambulância que ele tinha conseguido para o hospital. Eu me desloquei para o local onde estava o paciente. E lá eu examinei essa paciente. Ela estava com um quadro de tétano, né? E eu fiz o diagnóstico na hora. Foi a primeira paciente do Krutak. Foi atendido por mim no hotelzinho lá de Santa Cruz. E o diagnóstico foi o tétano já instalado, definido. E a ambulância voltou para me deixar na festa da inauguração do Krutak. E foi pegar a paciente, apanhar a paciente para trazer para Natal. E essa paciente chegou no hospital. Antigamente se chamava Evandro Chagas, que é hoje o Giseu do Trigueiro. Ela foi tratada e se salvou do tétano. Aí depois o senhor voltou para Natal? Bom, em Santa Cruz eu vivi momentos de muita emoção. Vou contar um fato. Eu estava no fim de semana, dos três médicos, ficava só um médico no hospital como plantonista. Então, a cada três semanas, três fins de semana, um médico ficava em Santa Cruz. Os outros podiam se deslocar. E para atender todas as urgências que chegassem no hospital, sem ter nenhum outro médico, sem ter estudante de medicina. Na época ele não ficava. Só os plantonistas que estavam ali, as enfermeiras, o pessoal auxiliar. Quando chega uma paciente muito pálida, com hemorragia ginecológica muito intensa, perdendo muito sangue, eu examinei e vi que era um aborto incompleto, um abortamento incompleto. E pensei em mandar a paciente para Natal. Mas não tinha jeito, porque ela iria morrer no meio do caminho. Porque a hemorragia era tão grande, ela já estava com um quadro de choque. E eu pensei o que fazer. Apliquei todos os expansores sanguíneos que eu tinha lá, que podia ir nada, não melhorava. Eu tinha lá no hospital, tinha levado daqui de Natal para lá, um material para colher sangue. E transfundir, se fosse o caso. Um só material. Na época era em garrafas de vidro, de um litro. Então, eu chamei quem podia doar o sangue, que eu sabia colher, sabia classificar. Na época também a classificação era muito simples, não é como é hoje. Era só o A, B e O. A, B, 0, A, B, O. Então, ninguém quis doar sangue, porque ele não sabia o que era aquilo. Eu chamei o motorista da ambulância, ele saiu correndo, com medo. Então, eu classifiquei o sangue da paciente e vi que o meu sangue era compatível. E eu não tive dúvida. Eu me deitei na cama, numa maca, ensinei uma parteira, uma parteira de plantão, como tirava meu sangue. E, imediatamente, fiz a transfusão. Depois de encher o litro de sangue, eu fiz a transfusão. E, então, a mulher recuperou e eu pude fazer a curetagem. Ela melhorou um pouquinho, a pressão subiu um pouquinho e, ali, eu pude fazer a curetagem. E o sangramento parou. Então, é um episódio que eu acho que eu nunca vi falar. Que o médico, ele mesmo, doasse o seu sangue para salvar uma paciente. Para doar ou para salvar uma vida. Eu tenho essa história para contar. Exato. Eu tenho essa história para contar, que é inusitada. Aí o senhor voltou para Natal. Bom, aí surgiu a hipótese de concurso para professor mesmo da disciplina. Eu era médico e professor lá, porque eu lecionava e atendia. Era essa dupla função. Era médico, porque fazia o atendimento. E lecionava aos estudantes de medicina que estavam lá. Que iam e voltavam toda semana, passavam a semana e voltavam nos fins de semana. Depois, eles ficaram também permanecendo lá, permaneceram lá também nos fins de semana. Então, surgiu um concurso para professor da disciplina de doença infecciosa. E eu vim fazer o concurso, passei. E, então, ingressei como professor na década de 1970, já como professor da disciplina de doença infecciosa. Ao mesmo tempo, surgiu um concurso para médico da aeronáutica. Quase que eu não seria professor e seria militar. Área militar. É, quase. Então, um concurso nacional, na mesma época. E, então, eu fiz esse concurso para médico da aeronáutica e passei. É um concurso nacional, não foi fácil. Passei e, então, eu fui convidado pelas Forças Armadas, pela aeronáutica, para ir para o Rio de Janeiro fazer a parte prática. Que tinha a parte teórica, que era para o Brasil todo. E a parte prática, que era no Hospital Militar da Aeronáutica no Rio de Janeiro. Além de testes psicológicos, de outros exames que eu fiz lá no Rio. Então, eu permaneci lá no Rio uns 15 dias, fazendo todos esses testes. Fui aprovado. E fiquei aguardando o convite. Praticamente, no mesmo dia, com diferença de poucos dias, eu recebi a notícia da aprovação na UFRN. A UFRN foi primeiro. E, acho que dois dias depois, eu recebi o convite da aeronáutica para assumir o cargo de médico da aeronáutica. E, eu preferi, agradeci muito a aeronáutica. Eu fiz uma carta agradecendo. Eu preferi me dedicar à universidade, a ser professor. Mas, também teria sido muito bom se eu tivesse engraçado a aeronáutica. Teria sido uma outra trajetória, né? Mas, aqui o senhor se dedicou totalmente à UFRN. Foi eleito também reitor da UFRN. O primeiro reitor eleito da UFRN. Bom, então, ingressei como professor e tive a grande honra de trabalhar com a professora Giselda Trigueiro. Giselda, ela foi a primeira professora, né? Antes, houve um professor de doença infecciosa, chamava doenças tropicais, na época, né? E, ela foi a segunda professora da universidade nessas doenças infecciosas, transmissíveis, né? E eu fui o segundo, depois dela, eu era com ela e trabalhei 12 anos com Giselda, ao lado dela, né? Giselda Trigueiro, uma grande lembrança minha, uma grande amiga, uma médica que não sai nunca do pensamento como exemplo da medicina e também do ensino, né? E, então, trabalhei lá no Crutac, aliás, no hospital chamado Evandro Chagas. E que depois que Giselda morreu, a professora Giselda Trigueiro faleceu, o hospital se transferiu para o vizinho, que era o sanatório, o Getúlio Varga, que tratava só de tuberculose. Ele foi ampliado e se transformou num hospital geral, né? Um hospital geral de doença infecciosa. E, nesse tempo que eu trabalhei na disciplina, ela funcionava no prédio vizinho, que era chamado Evandro Chagas. E trabalhei lá, acho que 12 anos, lá no Evandro Chagas, com Giselda, quando em 79, 79, exatamente, em 1979, o Centro de Ciências da Saúde estava mudando o seu diretor. A Universidade Federal funciona com a reitoria, os centros acadêmicos e os centros acadêmicos com seus cursos. O Centro de Ciências da Saúde tem um diretor, o Centro de Ciências da Saúde. Então, estava na fase de mudança do diretor do centro. Então, um grupo de professores me convida para que eu participasse da escolha, como um dos prováveis candidatos, como um dos candidatos ao cargo de diretor do centro da saúde. Eu me candidatei e fui eleito pelo colegiado do centro. Fui eleito e fui nomeado. Na época, era o ministro da Educação que nomeava, hoje é o reitor. Mas, na época, era o ministro da Educação, fui nomeado. Então, do diretor do centro, foram quatro anos. Eu fui convidado pelo reitor Genibaldo Barros para integrar a equipe dele e fui ser pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Fiquei seis meses como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Talvez até esse meu interesse pela pesquisa tenha influenciado para esse convite. Eu exerci só seis meses como pró-reitor de pesquisa da UFRN, quando surgiu o processo de escolha do novo vice-reitor. Vice-reitor, que na época era indicado pelos colegiados superiores da universidade. A pessoa se candidatava e eu me candidatei a vice-reitor e fui o mais votado dentro dos colegiados. Fui o mais votado para ser vice-reitor e fui. Então, a lista foi compor a lista sextupla, que era encaminhada ao ministro da Educação e fui, então, nomeado vice-reitor. Então, de 79 a 83, eu fui diretor do centro da saúde. De 83 a 87, seis meses sendo pró-reitor. Depois, de 83 a 87, vice-reitor. E 87 a 91, quando surgiu em 87, na época da redemocratização do Brasil, depois do governo militar, o país estava buscando se democratizar, se redemocratizar. E, então, todas as universidades ficaram muito movimentadas, muito agitadas politicamente. E, então, surgiu a ideia de se eleger o reitor. O reitor, antigamente, era o mesmo sistema daquele que eu falei da vice-reitoria. Era escolhido pelos colegiados e os colegiados formavam a lista, a sexta mandava para o ministério e, ali, o ministro escolhia, no caso do reitor, era o presidente. Escolhia o vice-reitor ou o reitor. Então, surgiu a ideia da eleição direta. E, aí, muitas pessoas me chamaram, já era vice-reitor, insistiram que eu devia concorrer e eu resolvi concorrer. E fui o primeiro reitor eleito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho a honra de dizer isso. E a gente continua a nossa entrevista aqui com o médico-escritor professor Daladier da Cunha Lima, aqui, no ambiente da Universidade Unirien, que a gente conversa daqui a pouquinho. Agora, doutor Daladier, o que me chamou muita atenção na nossa primeira parte da entrevista, que o senhor sempre me parecia uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada, muito, assim, até o trabalho, né? Toda a trajetória que a gente contou no início da nossa entrevista aqui no Sintonia. Toda essa dedicação veio já lá da época de Nova Cruz? Sim, diria que sim, Daladier. Mas, todo ser humano, né, todos adultos, eles repetem durante suas vidas, durante seu desenvolvimento humano, o que ele viveu na infância, o que ele aprendeu na infância. E é o meu caso. Por exemplo, eu não esqueço nunca a cidade de Nova Cruz, vou até receber agora a cidadania natalense, com muita honra, que moro aqui há dezenas de anos, várias décadas, né? Mas, a minha origem é nova cruzense, e não esqueço os exemplos que recebi de minha mãe e do meu pai. Por exemplo, meu pai, ele era um comerciante, tinha uma pequena loja de tecidos. Naquela época, não existiam as confecções. As pessoas compravam o tecido para mandar as costureiras, os alfaiatos, prepararem suas roupas, né? E, então, o comércio de tecido era muito intenso, né? E meu pai tinha uma loja, uma pequena loja de tecidos em Nova Cruz. E os filhos, eles sempre levavam os filhos para ajudarem na loja. E um dia perguntaram a ele por que ele fazia aquilo. Ele disse que era uma forma de já ensinar que o trabalho era importante na vida de todas as pessoas. Não era só brincar como criança e estudar. Era estudar, era brincar, era o lazer e era trabalhar também. Aprender que a vida é assim. Responsabilidade. Responsabilidade, o sentido da responsabilidade. E, então, a pessoa perguntou que idade ele levava os filhos para vender na loja de tecidos. Ele brincou e disse assim, mas dizendo, brincando, mas dando a resposta. É, é o seguinte, quando o meu filho ou minha filha abre os braços, que chega entre uma mão e outra à medida de um metro, está na hora de ele ir para a loja vender tecido. Começar a trabalhar, né? Então, é isso. Lá, o que nós fazíamos naquele tempo de menino, todos os meus irmãos, toda a minha família, era isso mesmo, era estudar. Primeiro, tinha que estudar, tinha que fazer boas lições, cumprir seus deveres escolares, brincar, né? Na época, Nova Cruz é uma cidade pequena, ainda não é uma cidade grande, mas na época era mais ainda, as pessoas tinham muita liberdade, como hoje tem em todo lugar. As crianças brincavam na rua, jogavam futebol, empinavam pipas e papagaios e pipas, né? Enfim, tinha uma série lá, brincava de castanhas, né? Castanhas de caju. Eu me lembro muito que nós tínhamos, quem era rico, é quem tinha mais notas de papel de cigarro. Na época, nós fazíamos papel, a carteira do cigarro continental, Hollywood, abria, cortava e fazia como uma célula, aquilo era dinheiro. E na época, veja, eu nasci em 39, os americanos chegaram aqui em Natal em 42 e já chegavam em Nova Cruz as carteiras de cigarro americano, né? Camel, Luke Strike. E então, essas notas valiam muitas vezes mais do que o cigarro comum, né? Então, eram essas brincadeiras, mas tinha que ter o sentido da responsabilidade, do estudo, do lazer e do trabalho. E isso me acompanha na minha vida até hoje. E foram quantos filhos do seu pai, doutor? Meu pai teve seis, minha mãe e meu pai tiveram seis filhos, né? É quatro homens e duas mulheres. Dois, os dois primeiros nasceram em Natal, aqui em Natal, né? Os dois no meio, eu e Diógenes, né? Nascemos em Nova Cruz e os dois últimos nasceram na cidade de João Pessoa. Porque Natal, Nova Cruz era, é o meio, né? Entre Natal e João Pessoa, né? Sendo que na época, o forte era a estrada de trem. Existia a ferrovia que ligava Natal a João Pessoa. Então, a ligação em Nova Cruz era tanto com Natal como com João Pessoa. Como meu pai era paraibano... O nome do seu pai? Diógenes. Diógenes. E Diógenes, meu irmão, também recebeu o nome dele, né? Diógenes na Cunha Lima. E meu pai, como era paraibano, os pais dele moravam na Paraíba, em João Pessoa. Então, a ligação dele era mais com João Pessoa do que com Natal. Tanto que a maior alegria nossa, quando criança, é quando ele se deslocava de Nova Cruz para João Pessoa, que levava um de nós com eles. E o passeio de trem era maravilhoso, né? O trem Maria Fumaça. Aquele trem que jogava fumaça e poeira para dentro dos vagões. E era uma animação, né? Era uma alegria. Uma alegria muito grande. É, né? Então, é uma lembrança que eu tenho de Nova Cruz, da minha infância. E até hoje, eu mantenho esse, essa tríade, né? Lazer, primeiro, trabalho, estudo e lazer. Isso até hoje me acompanha. São essenciais, né? São essenciais na vida de qualquer pessoa. Agora, vamos falar também do doutor Daladier, escritor, né? Que a gente tem muita coisa também para contar. Tem livros, né? Que o senhor lançou recentemente. O senhor sempre gostou de escrever, como o senhor falou, que foi uma nota excelente na redação de medicina. Na verdade, na verdade, quem já nasceu vocacionado, na minha casa, muito vocacionado para as letras, era Diógenes. Por exemplo, ele estava lendo uma revista, um livro qualquer. Ele estava ali lendo e chegava e chamava para um jogo de futebol, uma pelada de futebol. Ele não ia, mas se me chamasse, eu ia. Então, se eu estivesse lendo, se me chamasse, eu ia para a pelada de futebol. Mas eu sempre fui atento e fui muito ligado à leitura, às letras, ao estudo, à indagação de determinados aspectos literários. Nunca fui desligado dessa área. Mas meu objetivo, sobretudo, era a medicina. Eu já disse isso, nasci praticamente pensando que ia ser métrica. Mas nunca desprezei, nunca deixei de lado uma boa leitura. Então, isso foi crescendo ao longo do tempo. Na juventude, no meu tempo de ateneu, de ginásio, de científico, ensino médio. Eu li muito, me dediquei muito à leitura. Tive um professor que eu não esqueço, chamado Francisco Rodrigues Alves. Era um professor excelente. E esse homem, esse professor, me incentivou muito para a leitura. Eu conversava com ele sobre determinados livros. E, com isso, eu li, na época, quase toda a produção de Machado de Assis. Leia tudo de Machado de Assis. Faltou pouca coisa incentivada por ele. E li outras obras de autores nacionais e internacionais. Mas só na maturidade, eu posso dizer assim, só na maturidade eu pude me dedicar com mais afinco, com mais interesse, com mais tempo à literatura. E, realmente, hoje eu me dedico integralmente. Meu tempo de lazer hoje é a leitura e a escrita. Tenho 15 anos, vou fazer 14 anos, vou fazer quase 15 anos, que eu escrevo para a Tribuna do Norte uma crônica ou um artigo a cada duas semanas, sem parar. E dessas crônicas do jornal é que surgiu o livro Retratos da Vida. Bom, aí Retratos da Vida surgiu em 2015. Eu reuni... Que é esse aqui. É esse aqui, Retratos da Vida. São livros de duzentos e tantas páginas, perto de trezentos páginas, com oitenta e seis crônicas que foram selecionadas por um amigo meu, professor João Maria de Lima. Ele selecionou desse acervo que eu falei a você, eu devo ter aí umas quatrocentas e tantas crônicas, perto de quinhentas já crônicas, né? Ele selecionou e publicou com oitenta e seis crônicas esse livro Retratos da Vida. De que a crônica que eu escrevo, a que eu me dedico, é como se fosse uma foto de um instante da minha vida. Aquele fato que eu vivi e que tocou a minha emoção, eu relato através de crônica. E fica registrado. Daí o nome do livro, Retratos da Vida. Exato. Ele representa isso. E eu lancei em 2015, no dia em que completei 50 anos de formado em medicina. Aí tem também esse que você estava me falando. Tem um livro de Recordando Henrique Castiano, que é um livro pequeno, né? Poucas páginas, mas eu abordo a vida e a obra de Henrique Castiano, sucintamente. Pensei em ampliar. Essa ideia existe. Então, e tem um outro, chama esse aqui, Noil de Ramalho, Uma História de Amor e Educação, que é uma biografia. Biografia da figura extraordinária de Noil de Ramalho. Noil de Ramalho, é. Esse livro eu tive que lançar, tive uma certa pressa desde que comecei, né? Porque eu queria lançar em 2004, que eram os 90 anos da Escola Doméstica. 90 anos da Escola Doméstica. Eu tinha interesse de lançar esse livro no dia dos 90 anos da escola. E lancei, né? Foi como uma homenagem também, né? É uma homenagem a ela, né? Porque ela morreu, antes de completar os 100 anos da escola, né? Ela morreu em 2010. E ele tem quase 600 páginas, né? É um livro realmente substancial. É um livro com muito conteúdo. Que bonito, né? A capa ficou muito bonita. A capa é uma xanana. É. É uma xanana que é a nossa florzinha da terra, popular. A xanana que, Natal, está cheia de xanana, nos canteiros, por toda parte. E a florzinha nossa, popular da cidade. Eu sei que a professora Noilde, doutor Dallari, realmente tem uma dedicação muito grande. As pessoas se conviveram com ela ou não, mas sabem da sua dedicação à educação. Esse livro, como o senhor falou, tem mais de quase 600 páginas. Muita história para contar. Mas o que a gente pudesse agora, que o senhor dissesse, como foi a marca registrada, alguma coisa que a gente falasse da professora Noilde, que o senhor gostaria de deixar... A marca registrada dela é O Amor e a Educação. Daí o subtítulo, o título complementar... Uma História de Amor à Educação. Uma História de Amor à Educação. Uma História de Amor à Educação. Foi o que eu achei de melhor para definir esse livro. A História de Amor que ela dedicou à Educação. Inclusive, isso ao pé da letra, literalmente, ela foi noiva. Foi noiva. E o noivo dela, do noivo que ela ia casar, já estava tudo pronto, já tinha a casa arrumada, tinha tudo, mas ele disse que ele só casaria se ela deixasse... Ela já era a diretora da escola. Se ela deixasse a direção da escola. Foi mesmo. E ela disse, olha, dessa forma você não vai casar comigo. Porque o meu amor, o meu coração já está na escola, na educação. dessas meninas que estão aqui e eu não vou deixar a escola. E ele acabou o namoro e ela não casou, nunca casou, apesar de ter esse episódio na vida dela. Então, é uma História de Amor à Educação. E da Liga, da criação da Liga, que o senhor falou, a Liga de Ensino, que foi quando o senhor surgiu para a Farn. Aí a Liga de Ensino criou a escola, passaram-se vários anos para a Liga criar outro colégio, que foi o Henrique Castiano, em 87. Em 97, 10 anos depois da criação do Henrique Castiano, o senhor Nauildre, que representava a Liga de Ensino, ela era a diretora da escola, mas ela tinha a delegação da Liga de Ensino como um todo. Na época, o presidente da Liga era o Osório Dantas, ela, com o apoio de Osório Dantas, ela me convidou para criar uma estrutura para implantar aqui o ensino superior. além de ter a Liga, além de ter a Liga, o ensino fundamental, infantil, fundamental e médio, queria também o ensino superior. Então, eu criei, convidei alguns. Eu tinha deixado a reitoria da UFRN, eu saí em 91, criei a escola Ziasig, porque eu tive que fazer uma, tomar uma decisão entre continuar médico, voltar para ser medicina, ou continuar educação. Eu optei pela educação, na época, quando deixei a reitoria da UFRN, criei a escola Ziasig, que era o capital que eu tinha, não tinha muito capital. Escola de inglês. Na escola de inglês. E eu estava na direção das escolas, já tinha duas escolas de inglês, duas escolas de Ziasig. Ela, então, me convida para vir para cá, para criar o ensino superior. Eu, então, reuni algumas pessoas que trabalharam comigo na reitoria e montamos um projeto. Mandamos para o MEC, dois anos depois, o projeto veio a aprovação e veio a instalação da FARN, que chamava Faculdade Natalense para o Desenvolvimento do Euronópolis. O nome é meio grande, mas a sigla era FARN. Ficou muito famosa. E nós instalamos a FARN no dia 25 de fevereiro de 1999, com quatro cursos. E aí a FARN foi crescendo, sempre tendo como premissa qualidade, qualidade acima de tudo. Nunca quantidade, a instituição é sem fins lucrativos, essa instituição aqui, ela não é de ninguém. Ela não é de ninguém e é de todos. Porque ela é comunitária. Foi assim que Henrique Castelo criou. E ela, até hoje, é assim. Não tem um dono. Quem trabalha ganha seu dinheiro. E tudo que resulta de lucro é reinvestido aqui dentro mesmo. Então, nessa instituição, é assim nesse modelo. E esse modelo vem desde 1911, desde que foi criada por Henrique Castelo. Então, ela me chama e eu assumi, aceitei o convite, criamos o projeto, os cursos foram aprovados e em 99, 25 de fevereiro, instalamos. Então, desde esse tempo que eu fui diretor da FARN, em 2012, janeiro de 2012, é um marco importante. Em 1999, instala-se a FARN. Em 2012, a FARN se transforma em centro universitário. O que é isso? É uma instituição com mais liberdade, com mais autonomia. Não preciso, para criar um curso, ter que pedir ao MEC para autorizar. Não. O centro universitário tem autonomia de criar curso. Do mesmo jeito que uma universidade. É praticamente igual a uma universidade. Igual. Em termos de autonomia, é igual. Então, em 2012, com nossa participação, com o projeto que elaboramos, o MEC credenciou a FARN para ser centro universitário. Então, desde 2012, nós somos centro universitário. E uma figura que eu não posso deixar de citar é o presidente da Liga de Ensino atual, que é o doutor Manuel de Brito, Manuel Medeiro Brito, que desde praticamente que a FARN foi instalada, que ele é o presidente da Liga, apoiando e incentivando a instituição. E o senhor é o reitor da UNRN? Eu sou o reitor da UNRN. E toda essa dedicação também, que o senhor sempre teve uma ligação muito grande com a educação. O senhor foi eleito recentemente membro da Academia Norte Rio Grandense de Letras, já é acadêmico de medicina, Norte Rio Grandense de Medicina, e agora é da Academia Norte Rio Grandense. É, então, eu diria, Adalgesa, que eu, primeiro, a medicina, que existia a vida toda, depois a educação, que sempre esteve comigo, educação, quando eu tive que optar, eu optei pela educação em vez da medicina, e a literatura. A literatura, a leitura, a escrita, as letras, é outra paixão da minha vida. Então, mais da maturidade para cá, eu passei a ler muito e passei a escrever, e, enfim, é um dos pontos que eu me ocupo muito, que eu me dedico muito, não digo nem me ocupo, porque não é ocupação, é lazer. É a leitura e a escrita. E eu digo, olha, ninguém se arrepende, quem se dedicar a ler e a escrever só vai usufruir e só vai ter uma vida mais alegre, mais completa, com a leitura e a escrita. A escrita, realmente, a pessoa que se dedica e que gosta, ele se realiza em escrever. E é o meu caso. E, então, eu pertenço à Academia Norte Rio Grandense de Letras, pertenço ao Instituto Histórico e Geográfico. E, há alguns meses atrás, eu tive a honra de ser eleito para a Academia de Letras do Rio Grande do Norte, Norte Rio Grandense de Letras, corrigindo o nome, Academia Norte Rio Grandense de Letras. E, na minha eleição, eu tive essa alegria de que compareceram 31 acadêmicos, foram 31 votantes, eu tive 31 votos. Então, unanimidade dos presentes. Isso me encheu muito de alegria também. E a posse? A posse eu estou programando para, talvez, em setembro. É a cadeira de número? A cadeira de número? Número 3. Número 3. Número 3. Então, foi a cadeira que o patrono, o conselheiro Brito Guerra, que foi ocupada pelo professor Otto Guerra e pelo professor José de Anchieta Ferreira, que era meu amigo, médico, meu amigo, e a vaga ocorreu quando ele faleceu há um tempo atrás. A medicina é muito... Por exemplo, meus escritos têm muita coisa de medicina, porque eu digo, eu deixei a medicina, mas a medicina não me deixou. Não deixa nunca, né? Eu tenho muitos dos meus textos que são voltados, são relacionados com a medicina. Além dos livros, o que é que o senhor gosta de fazer? Bom, eu... Além de ler, né? Além do livro e da leitura, que são correlacionados, né? Eu, durante muito tempo, eu jogava tênis. Joguei tênis. Era um esporte que eu praticava, um lazer, né? Viajei muito, gostava muito de viajar. Hoje, eu estou viajando menos, né? Por conta do tempo, da idade também, enfim. Mas tenho viajado, gosto muito de viajar. E o meu esporte preferido na minha vida foi o tênis, né? O tênis. O futebol, eu gosto de ver na televisão, confortavelmente, na minha cadeira, né? Principalmente os bons jogos, né? Nacionais ou internacionais. E quando me perguntam se eu sou ABC ou América, eu olho de lado qual é o neto que está junto de mim. Se o neto for ABC, deixa, eu digo que sou da ABC. Se o neto for americano, eu digo que sou americano. Tem que ser diplomático aí, nesse aspecto. E música, doutor Daladier? A música é... Todas as artes eu gosto muito, né? Eu não tive a sorte de receber um dom de Deus, né? Para ser um músico, ser um poeta, né? Não sou poeta também, né? Não sou um artista plástico. Mas eu tenho a graça de dizer que aprecio essas artes todas, né? A arte é um... Como dizia, dizia, a ver se eu me lembro a frase, mas Ferreira Goulart, que morreu há pouco tempo, dizia, a arte existe, a arte existe porque a vida não basta. Né? É muito bonita essa frase, né? É impactante. A arte existe porque a vida não basta. Pode ser que não seja exatamente essa frase, mas o pensamento é esse, né? A vida não é suficiente em si, precisa de arte para dar vida à vida. Então, mas eu gosto de todas as artes. A arte plástica me fascina, né? A música me fascina, eu gosto muito de Luiz Gonzaga. Agora, eu vi até uma recente matéria que estão deteriorando o baião, o forró de Luiz Gonzaga, colocando música sertaneja nas festas juninas, né? O que é um absurdo isso acontecer, né? Gosto muito dele, mas eu gosto também dos outros artistas, os artistas, os grandes, as grandes vozes do mundo, né? Os grandes músicos do mundo, sou meio fascinado por Mozart, na música erudita, na música clássica, né? Já fui a terra dele visitar, toda, todo... Onde ele viveu, onde ele trabalhou, né? Em Salzburgo, na Áustria, né? Estive lá durante alguns dias. Enfim, as artes todas, a poesia, já falei, né? Enfim, todas as artes todas me fascinam. Ok, muitíssimo obrigada, doutor Dallardier. Vou contar um pouquinho da sua história. Que bom que o senhor tem tanta história interessante e legal para a gente poder apresentar aí para os nossos telespectadores. Ok, eu que fico feliz e agradeço a você, Adaljeza. E agradeço a TV Assembleia. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Sintonia. E a gente vai ficando por aqui. E a gente vai ficando por aqui. E a gente vai ficando por aqui. E a gente vai ficando por aqui.